Salve Maria! O YouTube começou a divulgar mais o vídeo sem a palavra aborto, feito pelo Instituto Plínio Correio de Oliveira. Isso mostra bem a liberdade que temos para combater o mal nesse mundo relativista que permite tudo, menos a defesa do bem. Sim, infelizmente, é essa desgraça social que se abate na humanidade. O aborto é uma bandeira muito importante porque temos que combater esse fragelo. Mas, infelizmente, a nova ordem mundial não permite tal combate, porque é conivente com a morte de bebês e da destruição da família. E você aí, o que pensa sobre isso? Você é contra o aborto? Acesse o Instituto Plínio Correio de Oliveira no YouTube e nas demais redes sociais. Salve Maria! Ave Império!